Como a gente já tá estouradíssimo aqui, porque você é fascinante, eu não conseguia parar de perguntar as coisas. Manda uma palhinha do... deixa eu ver aqui, tem várias... Devorador de pecados. É a mais pedida pra roqueiro que gosta de rodapunk, agitar, é uma pancadinha. É a minha, pode ir. Vai lá. Ah, soma, soma. Vai. Não quero que você tenha medo, não quero que você saia correndo, quero que você se arrependa, quero que você implore. Você mentiu, matou, atirou, traiu e acha que ninguém viu. Você humilhou, espancou, estuprou, traficou e acha que ninguém reparou. Você mentiu, matou, atirou, traiu e acha que ninguém viu. Você humilhou, espancou, estuprou, traficou e acha que ninguém reparou. Valeu, 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 valeu. Augusto Vasconcelos. E aqui está o CD, demonstração do Sonâmbulo. É, o nosso primeiro, a gente vai entrar em estúdio pra fazer o mundo. Devorador de pecados, conflitos espirituais, onde Deus está, a vida, a alimentação, o amor, exorcizador natural, me mata ou morre e máquina do tempo. Sendo que aqui o me matou ou morre, é ao vivo, gravado ao vivo. É, fala do aborto. Fala do? Fala uma história que o casal termina porque ela abortou e ele queria o filho. Tá certo? Muito bem. Virem, chama a vinhetinha pra eu voltar aqui com Augusto Vasconcelos. Vamos lá. Globo Repórter, amanhã depois de A Favorita.